Seguinte galerinha, meu nome é Julie, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez eu tô aqui com o Razor. Seguinte galera, eu sou o Razor. Tu vai me doar toda vez agora. Agora é minha nova intro, essa daí. Ah é, entendi, é o seguinte galera, dessa vez eu e o Razor estamos aqui, porque nós iremos construir uma coisa muito legal que vocês nos pediram, que foi um estádio de futebol, Razor. Mas é um estádio de futebol pra jogar futebol? Um estádio de futebol pra jogar futebol. É, isso mesmo que você ouviu. A gente vai construir um super estádio de futebol nesse vídeo, só que antes eu tenho um desafio pra fazer pra vocês. Eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Antes de eu e o Razor contarmos até cinco. Será que o pessoal vai conseguir, Razor? Consegue, consegue. Então vamos lá, hein? Eu vou começar a contar. É um... É dois... É três... Três... Quatro... Cinco... Acabou o tempo. Você conseguiu deixar o like, se inscrever e ativar as notificações? Comenta aí pra eu saber. E galera, ó, se você não conseguiu deixar o like, se inscrever e ativar as notificações, eu queria falar pra vocês, se vocês quiserem o download desse mapa que a gente vai construir, vocês tem que bater cinco mil likes nesse vídeo, tá bom? A gente fez outro vídeo de construção. Cinco mil? Vai bater muito mais que isso. Cinco mil. Então, galera, deixa o like aí que eu vou deixar pra download. Também tem o vídeo da Montanha Russa, se você quiser a Montanha Russa pra download, vai lá, deixa o like no vídeo da Montanha Russa, assiste. O vídeo do Parque Aquático, Esconderijo, tem um monte de vídeo pra vocês assistirem aí. Vocês deixam o like, eu vou deixar o download de tudo, tá bom? Vamos começar a construir, parar de falar aqui, Razor, porque já falei demais, já enrolei demais, já falei, ó, vamos começar a construir esse negócio. Ô, Razor, eu vi que você pegou um bloco verde aí e é isso, a gente podia fazer assim. Ah, e olha só como fica essa grama aqui nesse bioma que a gente tá. Puts, tá feio, hein? Tá feio. Ah, é, mas vai ter que ser assim mesmo, eu ia falar pra fazer alternado, né? Só se fizer de lã. Lã vai ficar legal. Boa ideia, pode ser. Calma, pode ser. Tem a lã verde e essa aqui. Isso, assim, ó, a gente faz listrado. Que tal? Boa ideia, pode ser. Ó, dois e dois. Vai ficar legal, hein, Razor? Vai ficar legal. Então vai ficar show de bola. Então, beleza, mas vamos demarcar a área primeiro. Calma, deixa eu pegar o meu machadinho do hoje. Gente, ó, a gente tem que fazer o seguinte, Razor, já que a gente tá chegando na Copa, vamos fazer um estádio com a decoração verde, amarelo e azul do Brasil, tá? Beleza, beleza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, né? Vinte, show. Ou vai ficar muito grande. É, não, não, não. Ai, eu tive uma ideia. Que tal se a próxima Copa que tiver no Brasil, eu for o mascote? Eu acho que vai ficar bonito, hein? O mascote? O azul, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. A sua cor é verde ou amarelo? Ai, ai, vai começar essa história de novo, olha. Eu sou amarelo. Amarelo, sai, pra mim é verde, azul. Você tá da autônoma que nem a multa. Verde, limão, Razor. Não, nada disso, nada disso. Tá, calma, eu vou marcar aqui mais ou menos. Vai ser vinte por quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, dez, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, doze, dezenove, vinte. Tá, tá quadrado. Mas aí não, tem que ser, tem que ser retângulo. Vinte e um, vinte e dois, vinte e três, quatro, vinte e cinco, seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e oito, vinte e trinta. Vinte por trinta tá ótimo, eu acho, hein? Tá bom, tá bom assim. É, tá bom assim. Também não vamos fazer muito gigante, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né, Azor? Verdade. Calma, vamos lá. Aqui a gente vai colocar... Hum... Eu não sei se eu gostei muito não dessa cor, viu? É, não gostou não? Não sei, calma aí, calma aí. Trinta e cinco, treze, assim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não, vai colocando aí... Ah, deixa eu ver se eu acho algum bloco no teesel. Que seja melhor, mas eu acho que não tem, não. Vai ter que ser de lã mesmo, mas tá bonito, eu acho. Tá bonito, tá bem chamativo. Deixa eu ver, não tem, não tem, não tem... Ó, isso aqui é verde, mas não... Hum... Tem um de terra... Né, não tem nenhum de grama muito legal, né? Ah, eu acho que tá... Eu tô... Não sei. É esse o formato de um campo ou é, né? Sim, ele é meio retangular, né? Aí depois a gente tem que colocar o gol aqui. Tem que demarcar também o meio. Entendi. Eu entendi, eu acho que a faixa tem que ser de três. Três. De três? É, tá estranho, ó. Ah, assim eu acho que vai ficar melhor. Três, três, três e três, né? Deixa eu ver, vamos ver se fica melhor. Ah, calma, eu vou parar de fazer isso com a mão, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Se eu for fazer com a mão, eu vou ficar aqui até amanhã, né, Azor? Pelo amor de Deus. Sim. É. Eu acho que ficou melhor. E esse aqui é cinco. Três. E... Vai fazendo desse lado, vai. Calma. Três. Três. Essa parte tá me deixando meio perdida, Azor. É dois, então. Dois, então. Calma aqui. Assim. Ó, essa parte eu faço, hein? Essa parte eu faço, hein? Pronto, vai dar certinho. Deu certinho. Isso aqui eu faço, então. Ah, agora ficou melhor, hein? Ficou melhor. Prontinho. Beleza. Tá, vamos começar a fazer as marcações, então. Vai ser... Vai ser branco. Preciso da lã branca agora. Cadê o Azor? Cadê a... A gente pode usar esse aqui também, ó. Que eu acho que fica mais bonito, Júlia. Olha. Hum... Verdade, verdade. Gostei, gostei. Mais bonito. Mas aí vamos fazer assim... Isso. Mas aí vamos... Isso, a gente contorna. Contorna o campo com esse? É, pode ser. Pode isso. Acho que fica bonito. É, deixa eu pensar. Hum... É, vamos fazer assim. Aí a gente bota assim na lateral. Vai ficar legal, vai ficar legal. Vê se vai dar certinho. Faixa de três pra... Pra essa construção. Ó, vai sobrar, né? É, vai faltar só mais comprido. Bota mais comprido. Isso, então. Pra dar certinho. E aí... Beleza, fechou. Ah... Vamos fechar aqui. Pronto. Tá tudo certo agora, Júlia. Tá bom. Tô marcando aqui em volta. Calma. Tá, eu vou te ajudar então aqui. Beleza. Beleza. Olha, vai ficar legal. Mas vamos... Já vamos fazer a marcação do escanteio aqui. Hehe. Olha só, vai ser um estádio da Copa do Mundo, hein, Orador. Vamos mandar esse estádio lá pra Rússia. Olha só. É, Júlia. Você sabe aquele comando que a gente dá pra, tipo, fazer uma cúpula aqui em volta? Hum... É barra, barra, C, Y, L. Sil. Acho que é isso. Eu acho que melhor você dar então, hein. Tá, eu vou ficar aqui no meio. Calma, onde que é o meio? É, calcula onde é o meio. O meio do meio. Tem que ser o meio mais meioso. Aqui. É aqui. Deixa eu ver. Aí? É, né? Ou eu tô ficando vesca? Não, acho que é isso mesmo. Eu sei. Eu acho que tem dois meios, Azor. Sério? Calma, vamos contar. Um... Ó, conta quantos tem desse lado aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa eu ver. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Hum... É, eu já sei qual resolviu esse problema. É só quebrar aqui, ó. A gente faz assim. Quer ver? Aí vai ficar certinho. Tranquilo, tranquilaço. Eita, tá ficando de noite, peraí. Time 7000. Tava errado alguma coisa? Não, é, eu vou arrumar, porque senão tá... Calma, calma, calma. Mas eu acho que já tava certinho. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É aqui, ó. Não, 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 tá errado. É, bota um no meio, pra tu ver que agora vai dar certo. Hum, é verdade, então... Realmente, agora sim, agora deu certo, que eu vou diminuir um espaço aqui. Vamos lá, diminuir aqui, prontinho. Nossa, vai ficar legal, hein? Eu acho que vai ficar muito legal, viu? Assim, assim, assim. Vamos ver. Olha! Ou agora ficou no centro? Calma, agora eu tô perdida. Eu acho que eu piorei a situação. Não, agora tá certo, ó. Vou contar. Calma. Deixa esse bloco no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá. Agora aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá, tá no meio agora. Beleza, arrasou. Depois de dez milhões de anos, pra gente conseguir fazer o negócio centralizado, conseguimos. Conseguimos, né, webismo. Ah, sim. Ficou? Tá certo? Não. Não, pera, tá errado. Alguma coisa aqui, calma aí. Ah, acho que tem que vir pra cá, ó. É, isso, exatamente. Aí isso daqui tira. Isso daqui tira, ó. Nossa, que sincronia, hein, arrasou. Pronto, agora foi. Deixa eu ver. Eita. Agora tá centralizado. Vamos ver? Ah, não, aqui. Foi. Aê. Não, pera, esse que tá errado. Aê. Aê. Agora foi. Vamos fazer agora a arquibancada, né? Vamos começar a arquibancada. Tem que fazer o gol também. Hum, é verdade o gol. Não pode faltar. A nossa arquibancada vai ser de quê? A nossa arquibancada vai ser de placeholder mesmo. A gente usa só que verde, amarelo e azul. Vai parecer o maracanã. O maracanã, a cor dele agora é azul e amarelo, né? Mudaram? Eu nem sei. Tudo rio, nem sei. Eu sabia que teve um vídeo, azul, que eu falei que eu não gostava de verde porque era do Palmeiras? O pessoal do Palmeiras se cobrava comigo. Vixe, você não devia ter falado isso então, hein? Não, mas é porque eu sou santista. Eu duvido que tem todo mundo que não torce pro Santos, não gosta do Santos. É verdade. É, então, por exemplo, você torce pra que time? Flamengo? Então, eu curto muito o Flamengo. Tá, então, ó, se tu torce pro Flamengo, eu duvido que você goste do Vasco. Fluminense. Do Vasco e do Fluminense. Não gosto. Não gosto, então. E agora? Cada um tem o seu time, né? Sim. Eu tô perdida aqui, calma. Vai ficar bonito, hein? Eu tô perdida com esse gol aqui. Eu tô te imitando. O que você tá fazendo, eu tô fazendo lá. Eu acho que tinha que puxar um pouquinho mais pra frente esse gol. Aí vai dar certo, quer ver? Vamos fazer assim. Aí a gente faz, tipo, assim, ó lá. Ah, agora deu certo. Agora deu certo, Razor. O que você fez? Ó, agora tu pode copiar. Calma. Ai, ai, ai. Vá bem. Agora assim, assim. Não, vai ficar parecido com o gol. Agora quebra aqui. Assim. Assim. Fechou. Agora tá parecido com o gol, hein? Agora deu certo, hein? Agora foi? Foi, foi, foi. Pronto, pronto. Não sei também. Já sei. Sabe do que a gente podia fazer? De cerca. A gente tá aqui perdendo mó tempo. A gente pode usar a cerca do Carpenters. Aí ela fica branca. Ah, mas ficou bonito. Deixa eu ver. É, não sei. É porque a cerca do Carpenters, ela ia dar certinho, Razor. Vai, faz um teste. Vamos fazer, né? Deixa eu ver. Faz igualzinho aí eu fiz. Deixa de um lado de bloco. Um lado a gente testa a cerca. Pode ser? Uhum, beleza. Deixa eu pegar aqui a cerca. Agora isso aqui. Tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu ver se fica legal. Ah, mas aí não vai... É, não sei. Não vai encostar aí aqui. Não. Mas aí teria que ser... Não, não esquece. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo, não. Vai de bloco, meu. Tá bom, entendeu? Eu gostei. Gostei, Razor. Gostei. Hum, então tá. Vou deixar igual. Um, dois, três. Agora a gente vai fazer a marquinha aqui do... Ih, galera, só tem um pênalti. Um, dois, três. Do pênalti. Só não tá centralizado, né? Tá? É, não tá centralizado. O meu... Um, dois, três. Ah, é verdade. Deixa aqui, ó. Três de cada lado, tá bom? O meu tá mesmo ainda. Tá, beleza. Três de cada lado, que o gol é bem grande, né? Um, dois, três. Então vai ser aqui. Pronto, pronto, pronto. Deu certinho agora. Três de cada lado, três de cada lado. Pronto, e agora a gente precisa da marca do pênalti. A marca do pênalti pode ser aqui. Não, aqui não. Aqui. E aí aqui a gente faz a área, né? Não, mais pra trás. Mais pra trás, senão não vai caber não. Assim, ó. Calma, vamos tentar fazer certinho. Eu lembro direitinho, mais ou menos, aqui, ó. Calma. Aqui a gente faz a área. E aqui a meia lua, que vai ser assim. Não, 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 não. Tá certo, ó, não? É, assim. Acho que assim fica melhor. Não é parecido. Pronto. Agora deu certo, hein, Razor. Foi, ficou bonito. Deixa eu ver. Eu acho que tá muito grande. Eu acho que tem que ir mais pra trás. Agora vai dar certo. Agora vai. Tá muito grande essa área. É, então, isso, isso, isso. Calma. Aí aqui a gente faz isso aqui. Aqui a gente bota verde. Aqui a gente bota verde escuro. E aqui a gente coloca assim, né? Ou não. Não, assim. Isso. Agora deu certo, Azor. Foi aí. Deixa eu ver. Olha só. Beleza. Só tem um bloco bugado aqui. É, tá bugadinho, bugadinho. Sim. Opa, tô me confundindo aqui. E agora? Onde que... Ah, sim, foi. Foi. Aí. Deu certo, hein? Deu certo. Agora deu certo. Aqui, se eu não me engano, tem um negócio. Agora eu tô até esquecendo como é que era. A linha do gol, tem a linha do gol. Pronto. Ficou legal, eu gostei, hein? É que tem a areazinha do goleiro, que é um quadradinho aqui. Mas não vai dar certo. Não vai ter como fazer. Ou dá. Assim. Faz assim. Pronto. Quatro, cinco. Pronto. Tá bonito, tá bonito. Vamos começar agora as arquibancadas. Na verdade, vão... É, assim. Aqui a gente tem que ter um espaço, tá vendo? Sobrando. Sobrando aqui, sobrando aqui, sobrando aqui. Como se fosse o lugar que a gente bate lateral, sabe? E aí, sabe o que que ia ficar legal também se a gente fizesse a área dos técnicos? Ah, é verdade, hein? É uma cabinezinha, não é? Uma cabine? Boa ideia. É uma cabinezinha, a razão. Acho que ia ficar muito legal. Sabe o que a gente podia fazer em volta? Tipo uma pista de corrida daquelas que tem em estádio olímpico. É legal, é legal. Calma. Boa ideia. Mas vai ser meio difícil, né? Mas... A gente tenta. Calma. Aqui, assim. Bom, o campinho já tá tudo igual. Agora só falta fazer isso que você tá fazendo do lado de cá também, né? É isso. Exatamente. Exatamente. Hum, prontinho. Prontinho. Tá bonito. Tá bonito, raso. Tá bonito. Pronto. Olha só. Assim. A gente só fez campo até agora, hein? Essa desbancada a gente sobe rapidinho com o Orgidite. Rapidinho, né? Aham, aham. Vamos ver. Pronto. Fechou. Eita, ficou bonito, hein? Ficou bonito. Cadê a bola? Quero jogar, quero jogar. Ai, ai, hein? Cadê a bola? Não, não, não. Eu achei não. Bom, então a área dos técnicos a gente vai fazer? Vamos. Então vamos, mas aí tem que aumentar aqui esse lado. Eu acho que vai ficar meio torto se a gente for fazer, viu? A gente pode fazer com quartzo, acho que vai ficar bonito. Eu acho que melhor não, rasor. Por quê? Porque a área é só de um lado, né? Aham. Aí o outro lado vai ficar meio vazio. Acho que vai ficar estranho. O que a gente pode fazer é a corrida. Então, os cabelos aqui bancados, então? É. Vamos fazer a... Deixa eu ver que bloco a gente podia usar pra fazer a de corrida. Ó, lã vermelha e quartzo. Eu acho que ia ficar legal. Hum, pode ser vermelho ou laranja. Acho que é laranja. Aqui, ó. É laranja, né? Essa aqui, ó, rasor. Qual? Deixa eu ver, deixa eu ver. Essa areia? É, ou não é uma areia, né? Eu acho que é meio assim. Não sei. Vamos tentar. Eu acho que é mais ou menos essa cor. É pra fazer quantos de largura? Ah, não. Eu tô lembrando o que que tem agora. Aqui é tipo... Ah, é um bagulho do patrocinador. Ah, é verdade. Tem isso também ainda, né? Por isso que eu tô lembrando. Tá faltando alguma coisa. Eu tô pensando assim, ah, o que que tem aqui, né? Vamos aumentar o tamanho aqui. Então, aí a gente bota um... O que que pode ser a parte do patrocinador, hein? Pode ir. Deixa eu ver se tem algo... Ah, já sei. Tive uma ideia perfeita. Vai ficar perfeito, rasor. A gente vem aqui e bota assim, ó. Se liga. Isso, bota aí. Ó, ó. Olha só. O quê? Perfeito. Nossa. Deu certinho, azul. Caraca. Vai ficar top. Vai mesmo, hein? Olha. Agora é só a gente botar as cores. Que cor que vai ser o do patrocinador de uma cor só? Vermelho. Vamos colocar um vermelho pra variar? É, geralmente tem azul, tem vermelho, tem amarelo. É, então amarelo... A gente tem que fazer bem colorido. É, como a gente já usou branco, e a gente vai fazer a arquibancada do Brasil, vamos fazer numa cor diferente. Cadê o placeholderinho? Cadê? Cadê? Aqui. Achei, achei. Vamos fazer vermelho ou laranja. Ou roxo, pode ser roxo, hein? Olha esse roxo, que bonita. Ó, a gente faz assim, a gente faz alternado, quer ver? E se fosse também cores do Brasil, tipo, assim? É, não, faz na listrinha, certinho, ó. Tá me dando toque. Esqueci disso. Pronto. Calma, assim, assim, assim. Vamos, não, a gente pode misturar. Ó, vamos botar roxo, laranja. Vamos fazer no cada... A gente faz uma cada uma cor, vai. Vai ficar legal. Então vai, vai ficar coloridão. Vai ficar bem coloridão, prontinho. Enquanto... Ó, eu vou colocando o negócio do Carpenters, e aí você vai completando com as cores. Pode ser? Tá, é pra fazer em ordem então, né? Então, deixa eu ver qual... Não, precisa ser na ordem, vai colocando aí, aleatório. Só faz colorido mesmo. Senão vai dar muito trabalho, né, azuis? A gente vai ficar aqui até amanhã. Vai ficar aqui até amanhã. Aham, aham. Pronto, no chão. Deixa eu ver qual cor que tá faltando. Ah, tem azul claro aqui também, Júlia. Ah, é, pode ser, pode ir pegando. Eu tô só completando aqui o gramado, bonitinho. Tá cheio de patrocinação, a gente vai ficar rico desse jeito. A gente vai ficar ricão, né, você vê? Ai, ai, viu, tá prontinho. Prontinho. O laranja você já colocou, já. O laranja já deu. Olha só que legal. Tá ficando bonitão. Tá bonita, hein? Tá bonita, hein? Tem razão. Eu gostei. Também. Eu gostei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de placeholder, então, a parte da corrida de laranja. Pode ser? Pode ser. A gente faz alternando laranja e branco. Laranja e branco. Acho que vai ficar legal. Vai ficar legal. Assim. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, aqui. Pronto. Aqui já acabou essa parte daqui. Hum, beleza, beleza. Eu tô fazendo aqui a parte da corrida. Eu... Ah, falta colocar o negócio do carpenter, né? Eu ia colocar... Eu só coloquei a grama. Ó, vou colocando o rasor. Ah, tá. Calma. Assim. Então vai ter em volta de tudo, então? É, em volta de tudo. Vai ficar legal. Deixa eu ajudar o pão, então, pra acabar mais rápido isso aqui. Uhum. Beleza. E aí eu já vou completando a parte da corrida e a gente vai pra arquibancada, hein? Tá bonito. Eu tô gostando do nosso estádio. Deixa eu ver. Olha só. Tá bonito. Tá bonito, rasor. Beleza. Agora é só substituir esses aqui. Ah, tem que ter o preto também. Aham, aham. Tá, deixa eu agilizar isso aqui, porque fazendo assim a mão não tá dando certo. Não tá dando certo. Vamos lá. Um, dois, três. Aqui a gente pega... Cadê? Calma. Cadê? Aqui. Cinco. Caramba! Aqui, o machadinho do Odor de Edith. Assim. Vamos lá. Aí agora a gente cumpriu dois, três, quatro, cinco. E a gente faz um, dois, três, quatro, cinco. Pra cá. Aí aqui é sete, nove, seis, um. Era um? Não, não era um. Era... Eita! Opa, era um sim. Não, era quatro. Assim, ó lá. Tá. Agora só marcar o certo. Vai ser... Tira isso aqui. Tô gostando, tô gostando, hein, rasor. Tá ficando bonito. Tá bonito mesmo. Aqui. Aqui vai ser um. Olha só. Caramba! Vai ficar bonito. O que você tá fazendo? Nossa! Entendeu? Entendeu? Entendi, entendi. Agora vai ficar legal, hein? É, só tô fazendo aqui cor de a gente pra ser mais rápido, hein? Calma. Verdinho. É direito mesmo, né? Que dá pra fazer. Deixa eu ver. É. Mais ou menos assim. O problema... Não, assim não. Só três tá bom. Vamos botar um sete zero. Assim. Pronto. É, eu gostei, hein, rasor. Tu gostou? Gostei. Tá ficando muito bonito. Tá, só preciso fazer aqui. Aqui a gente faz uma curva. Nossa, a curva vai ser difícil de fazer aqui, hein? Calma. Vai ser a curva aqui. E esse aqui faz curva assim? Não. Faz curva a... Eita, meu Deus. Eu tô perdida. É doidão, tá perdido. O que que tu tá fazendo? Tu tá colocando as cores aí, né? É, eu tô tentando, tipo, fazendo a mesma ordem que de lá, ó. Pra ficar... Ah, pra não dar toque. É. Entendi. Peguei essa desgrama de toque também. Por causa de você. É, então. Pronto. Agora eu tô... Assim, ó. Perfeito. Agora, aqui, assim. Olha, deu certinho. Deu certinho. Gostei. Deixa eu ver. Ficou legal. Ficou legal. Tá parecendo a maior parte de corrida mesmo do estádio. Olha. Fala show, hein? Nossa, ficou legal. Eu depois quero cortar uma corrida com você aqui, Júlia. Ah, é? Eu vou correr mais rápido. Quero cortar. Vamos ver. Vamos ver. Quem vai ganhar essa corrida? Eu vou ganhar, lógico. Eu sou mais... Vai ganhar, né? Vamos ver. Vamos ver. Assim... Vai comer poeira do Razor. Ó, vocês tão vendo, né, galera? Vocês tão vendo o Razor falando uma coisa dessas, como comer poeira? Vamos ver, então. Então tá. O que você quer ver? Tudo bom. A marazolinho. Ué, azulinho já foi? Não, pera. Eu desisti de fazer essa parte no Orgedite, porque não vai dar certo, não. Assim... Olha, vai encontrar certinho. Olha, a Azor tá ficando legal. A parte do patrocinador, hein? Pois é, tô fazendo aqui tudo certinho. Eu tô vendo. Aqui e assim. Beleza. Olha só. Beleza, 7 e 0. Olha que legal. Hum, agora a gente tem que fazer essa parte aqui. Em volta. Vamos lá. Vamos voltando de novo. Dá a volta de novo. Eu tô vendo... Olha, Azor, tá quase acabando, hein? Tô quase acabando. Falta pouquinho. Hum, então beleza. Então beleza. Eu também tô quase acabando. A gente sobe de uma vez as arquibancadas. A gente vai ficar aqui até amanhã mesmo, hein? Calma. Ai, não falo isso não. Ai, ai. É porque uma construção dessas demora mesmo, né? Fazer o quê? Mas vai ficar muito legal. Tenho certeza que a gente vai adorar o resultado. Calma. Assim. Não, assim. Olha aqui. E aqui, assim. Olha só. Nossa, cara. Vai ficar muito legal esse estádio. Caramba. Eu adoro construir no Minecraft, Azor. Eu também. Galera, vocês gostam de construir? Comentem aí pra gente saber, né, Azor? Sim. Ô, Júlia, o que a gente tá fazendo aí agora? Vai ter que fazer mais uma fileira? Vou, vou. É a última. Ah, ok. Eu tô fazendo muito grande não, senão vai cobrir o espaço do estádio, né? Sim. A nossa arquibancada a gente pode fazer com aquele bloco do Carpenters também, né? Hum, verdade, verdade. Calma, aqui. A arquibancada é com qual bloco do Carpenters? Depende. Tem o da escadinha. Tem o da escada, é. Pode ser o da escada. É que essa escada dá muito trabalho pra colocar. Sério? É, mas eu acho que é melhor a gente fazer de bloco mesmo. Tá, então qual bloco a gente pode fazer? Os andares dos blocos, entendeu? Uhum. Que é o que vai dar pra fazer, porque se for escada também não dá muito certo, não. Eu acho. Eu tô sem ideia agora pra gente botar. E se fosse de pedra? Deixa eu ver. Olha só como ficou, Azor. Tá bonita, mas tá de coloridão. Tá muito coloridão, olha isso. Então, vovó, quer ver? Agora eu acho que a gente já pode fazer aqui em mangada, viu? Não é? Sim, vamos fazer, vamos fazer. Eu tive uma ideia, a gente faz um andar de uma cor, outro andar de outra, entendeu? Só que aí a gente pega as cores azul, verde e amarelo. Pronto. Do Brasil. Ó, vamos começar assim. É, do Brasil! Mas aí a escada vai dar de cara com a corrida, né? Hum. Hum. Mas não tem problema. É que nem aqueles estádios na Europa, né? Porque as pessoas não invadem o campo quando não pode. Então, não tem problema ser aberto desse jeito, né? Você já foi no estádio da Europa? Eu não, mas eu vejo na TV. Ah. Hum, entendeu? Entendeu? Pensei que você já tinha na Europa, frawa, Sheila. Não, 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 não. Sabe uma coisa que eu fiz, que foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida inteira? Hum. Foi no jogo de basquete lá nos Estados Unidos. Sério. Nossa, deve ser muito legal, né? É muito animado lá. É outra coisa, a torcida. É diferente. Uma pergunta. Tinha líder de torcida bonita lá? Hã? Tinha. Eu quero ir lá bem. Lá tinha líder de torcida de verdade. Gol de filme. Ah, eu quero ir então ver um. E é muito legal, sabe? Porque, tipo, é completamente diferente do futebol, né? Porque a gente tá acostumado, que também é muito legal, né? O futebol é o meu esporte favorito. Mas a gente tá acostumado com o jeito do futebol. No basquete tem muitas coisas, porque tem vários intervalos, sabe? São várias atrações, né? É, então, são quatro intervalos. E mais, que o técnico, ele pode, tipo, pedir um tempo. E aí, nesses intervalos, ou no tempo que o técnico pede, entra um monte, entra o mascote do time na quadra. Dança, né? Entra a dança, entra as líderes de torcida. Aí, eles começam a... Eles começam... Eles têm uma máquina que atira brindes. Sério? Tipo, ela atira mesmo, literalmente. Ela sai... Ela é um bagulho que atira um pacote que, acho que, vem camiseta do time. Eu não sei o que que é direito. E você conseguiu pegar algum prêmio? Não consegui. E aí, eles... Sabe por quê? Eles jogam no lugar que faz mais barulho, sabe? Ah, então eles pedem pra fazer barulho. Bem animado. Aham. Entendi. Eles jogam onde o pessoal tá mais animado, Razor. É muito legal. Aonde você tava, você já tava fazendo bagunça, não? Ah, não. Não tava muito. Então, aí, não jogaram do meu lado, não, viu? Mas é muito legal. Tem uma máquina, tem uma arma que o mascote, ele sai atirando, que é tipo uma arma grandona. E tem um que é uma máquina mesmo, que ela sai girando e atirando prêmio pra todo lado. Nossa. Então, é tipo o que eu vi também ano passado na BGS. Ano passado na BGS também tinham uns caras que faziam isso nos stands. Aí, o lado que fizesse mais barulho, eles jogavam umas camisas também, mas eles jogavam com a mão. É, exatamente, meu. É muito legal, muito legal. Muito legal, sério. O meu pai também, quando ele foi pro Texas, ele falou que foi num jogo de basquete e aí tinha várias dessas coisas lá, aqueles trações e tudo mais. Foi a coisa mais legal que eu fiz nos Estados Unidos. Porque, tipo, eu fui na Disney, eu fui nos parques, mas nenhum foi tão legal quanto o jogo de basquete, juro. Ah, imagina. Parque nem nada, porque foi muito divertido mesmo. E aí, sabe o que eu comi? Eu comi... Ah, lá vem. Lá vem falar a comida, olha. Eu comi aquele nacho com cheddar, sabe? Ah, não fala de cheddar pra mim, Júlia. Tinha um balde de pipoca gigante pra comer. Sabe o que tinha também pra comprar? Frango frito, aqueles potes de frango frito. Hum, baldinho de frango frito. Exatamente. Nossa, é a melhor coisa. Meu Deus, meu Deus. Mas, ó, a comida dos Estados Unidos não chega nem perto da comida no Brasil. É ruim? Perto. É horrível. Perto da comida do Brasil. O que você comeu lá que, tipo, tem no Brasil e que lá é ruim? Hum, lá não tem... É porque lá as coisas são diferentes. Tipo, aqui a gente tá acostumado com o famoso arroz, feijão, né? E lá não tem isso. Uma coisa que eu percebi também é que, tipo, quando você tá lá, você passa no shopping, aí tem a praça de alimentação. E aí, tem... Tu olha, assim, tu vê uma carne mó bonita, assim, aí tu fala, putz, que eu vou comer essa carne. Quando você come, é doce a carne. Quê? Carne doce? Eu não tô brincando. É doce. A maior parte das coisas eles usam muito doce. É muito ruim, é muito ruim. Ah, não, é não. E o churrasco também é doce, então? O churrasco deles é doce? Ah, nem tem churrasco que nem o nosso. Não tem churrasco. Igual o nosso, acho que não tem, não. Tipo, eles assam hambúrguer, esses negócios na churrasqueira é diferente. Ah, eu amo churrasquinho brasileiro. Eu também adoro churrasco. Mas, ó, eu gosto muito da comida do Brasil. A comida do Brasil é uma coisa muito boa. Só que eu também sou viciada em hambúrguer. E o hambúrguer dos Estados Unidos é o melhor. Nossa, sério? Nem sabia. Hambúrguer. Não, tem como. O hambúrguer deles. Mas se bem que aqui tem várias hambúrguerias que eu fui que também estão boas. Mas lá tem o Five Guys, o Shake Shack, que é muito gostoso. Nossa, o Five Guys tem o melhor hambúrguer dos Estados Unidos. Por que que todo mundo fala que o hambúrguer de lá é bom? O que que tem de mais nesse hambúrguer deles? É gostoso, é bom, gosto. É sempre grande, um refrigerante bem grande, hambúrguer grande. Tudo pra eles é grande de comida, né? Eu acho que eu vou morrer hoje. A Júlia só tá falando de hambúrguer pra mim, comida. Ai, meu Deus, eu não consigo parar de pensar em comida. É que eu tô com fome, Rafa, eu já tô com fome. Ai, você faz isso comigo e deixa eu com fome também. A gente tá aqui construindo esse negócio. E eu tô ficando com fome. Vamos fazer só mais um pouquinho, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, Azor. Tá, vamos lá. Azor, tu não faz as pontinhas? Tá sobrando tudo pra mim. Eu não faço? Aqui, ó. Olha o que tu tá fazendo. Eu faço sim. Entendi, entendi. Bom, vamos fazer só mais três, né? Mais alto. Mais três, agora vai vir, então, a cor amarela. Aham. Agora é amarelo, isso. Já ia fazer de vez. Mas, nossa, Azor, eu tô ansiosa pra Copa, você tá? Sim, eu tô dando pra mim ver os jogadores lá. Toda vez que tem Copa, eu acho legal, porque eu não sei se você é onde você mora aí, o pessoal faz isso, mas a galera compra vovuzela, aqueles fogos doidão. Ah, é, não, eu acho muito legal. Eu acho legal que o pessoal se reúne pra ver o jogo do Brasil. Sim, é muito legal. Ó, tipo assim, eu particularmente não sou muito de assistir, tipo, jogo de time, de futebol meu. Mas quando é jogo do Brasil, eu faço questão de sempre ver, velho. Ah, eu adoro futebol, eu assisto de velho. Eu sou santista, né? Mas eu confesso que eu ando meio, sabe, aqueles torcedores meio... Que não é torcedor... Sim, é que nem eu, então. É, porque o time do Santos tá muito ruim. E a época que eu peguei, eu peguei uma época muito boa, que foi a época que o Neymar tava no time. O Santos foi campeão da Libertadores. Então eu tava acostumada com isso, sabe? Agora o time tá muito ruim, cara. O time do Santos tá muito ruim, inclusive tá na zona de rebaixamento, né? Espero que melhore. E aí me desanima um pouco de ver os jogos, né? Eu gosto de ver o do Brasil, porque ele, tipo, ele se reúne os melhores jogadores do país, né? Pra jogar pelo time lá fora. Aham, sim, sim. Aí eu gosto muito por causa disso. Aí pega os melhores e bota lá. É, sim, é verdade. E o legal também é que eu gosto de assistir, tipo, futebol europeu, sabe? Champions League. Eu não perco nenhum jogo. E o que eu mais fico de olho são os brasileiros mesmo. E agora na Copa do Mundo todos os brasileiros bons estão juntos lá. Todos os brasileiros que a gente viu na Champions League estão juntos de novo. Todo um time vai ser muito legal. Ô, Júlia, e uma dúvida. Você conseguiu completar já o álbum de figurinha? Então, então. Eu fiz um vídeo, né, do álbum de figurinha. Eu comprei um monte de figurinha, né? Eu gastei 200 reais de figurinha. E aí, eu gravei o vídeo e agora eu tô com preguiça de completar. Se juro. Porque, sabe o que eu desanimei? Eu desanimei porque eu acho que eu perdi os meus álbuns antigos. Eu tinha o álbum da Copa de 2006, 2010 e 2014 completo e eu não faço ideia de onde tá. Eu acho que eu perdi. Não tá dentro de jogar uma caixa no Guada Roupa? Não, então tava no Guada Roupa, mas é que, tipo, eu acho que nesse... Eu não sei se eu não me engano. Eu não sei se eu cheguei a me... Não, eu já tinha me mudado. Mas eu não sei o que que aconteceu que eu acabei perdendo. Vamos fazer mais alto, vai, que eu acho que ainda tá meio baixa. Tá, tá construindo aqui. Não, então, aí eu não sei o que aconteceu que eu perdi os meus álbuns. Aí eu desanimei, cara, porque eu tinha quase todos completos. Aí eu fiquei mó triste, mas não sei. Eu vou completar ainda. Vou completar. E eu já acho que eu já era meus álbuns. É o que eu não vou achar, não. Eu tinha também um monte de álbuns de figurinha, só que eu desanimei com esse negócio. Eu não tomava cuidado, porque, por exemplo, na Copa de 2006 eu tinha 6 anos, cara. Eu acho que eu ia tomar cuidado com isso. É mesmo. Na Copa de 2010 eu levava o álbum pra escola. Ficava todo ferrado, todo ferrado. O meu também a capa já tava até soltando. Então, então, exatamente. Agora acho que tá bom, Razor. Fechou. Beleza. Fechou? Aham. É... Vai lá, Brasil. Que agora é essa? Eu acho que fechou só mais uma aqui, que aí vai dar certinho. Faz só mais uma de verde. Tá. E aí eu fiquei bem desanimada quando eu perdi meus álbuns e eu não completei ainda. E você? Você completou a final? Eu não completei, não. Ah, entendi. Mas eu não entendi. Tem poucos álbuns que eu consegui completar. Ainda tem tempo pra completar, se você quiser. Ah, mas agora já tá muito em cima. A Copa já já vai começar? Ah, mas é... Eu não sei, não sei. Pode ser. Eu acho que eu vou completar sim, mas eu tô com preguiça. Eu tenho que trocar as figurinhas que eu tenho aqui. E não... Na sua cidade também tem algum lugar que, tipo, a galera se encontra pra trocar figurinha? Lá na minha cidade tinha. Ah, tem, tem. Por isso que era fácil de completar. Porque... Por isso que eu tinha todos, entendeu? Era muito mais fácil. Ó, arrasou, ó. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer uma paredona aqui atrás. Calma. De que? É, porque é a parte de fora, né? Pra gente topar isso aqui. Sim, mas a parede vai sentir com o bloquinho. Esse aqui, ó. Acho que tá bom. Entendeu? Aí a gente faz mais alto. Aí a gente faz a cobertura do estádio. Ah, boa ideia. Só não faz tempo como entrar nesse estádio. A gente vai ter que fazer uma porta. Calma, vamos fazer... Não, dá pra fazer aqui, eu acho. É, desmarca... Marca aí. É, não, dá pra fazer, dá pra fazer. Calma. Vamos fazer a... A gente tá... A gente tá na última parte, né? É só fechar aqui e fazer um tetozinho pro nosso estádio. Opa. Opa, Rador. É dois. Aí. Aí. Beleza. Tu só fez dois largos. Agora vamos... Vamos... Fechar tudo em volta. Faz as parentes aí, eu faço essa parte da dobrinha, entendeu? Tá, beleza. Faz a curvinha. Tá, sete e zero. Beleza. Opa. É de distância só um, né? Agora... É, tá cheio de morcego no nosso estádio, mas deixa. Vixe, vamos ter que botar iluminação depois, então. Aham. Vamos lá. Ah, aqui tá. Aqui tem que fazer isso aqui, né? Beleza. Sobe, 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 sobe. Faz a parede aí e agora que eu termino a parte. Cuidado pra não comer um pedaço da arquibancada, hein? Não, relaxa. Eu tô com medo. Tá me dando medo, Rador. Não, fica tranquila. Assim. Ó, vai ficar show, hein? Vamos acabar o nosso estádio agora, porque já tá muito longo esse bicho, Rador. Vixe. Vamos lá. Sete e novecentos e seis. Era dois, né? Dois. Isso, beleza. Fiz a curvinha ali. Eu vou fechar, então, aqui o teto. Vamos fazer de que cor? Vamos fazer de... Ah, se a gente fizesse metade do céu aberto mesmo, porque geralmente os estádios também tem, não tem? Tipo, céu aberto? Não, é, não. Vamos fechar tudo. Só uma coberturazinha, entendeu? Que nem tem nos estádios. Entendi, entendi. Volta. Ah, vamos fazer... Deixa eu... Eu tô procurando... Aqui. Vamos fazer de... Vermelho? Vermelho? Não usou vermelho. Não, acho que não vai combinar muito, não. É, não vai combinar muito, não. Se fosse branquinho, pra combinar com as estrelinhas que tem na bandeira do Brasil. Pode ser? Então vamos fazer branco. Fechou. Só tem que fazer a curvinha ali. Peraí. Vou fazer a curvinha aqui na arquivocada. Peraí. Isso aqui quebra, que tá errado. Beleza, sim. Vamos ver. Assim. E agora tem que só contornar certinho aqui. Calma. Contorno certinho. Tá vivo aí, Razor. Tô vivo. É que eu tô vendo o que você tá fazendo pra mim fazer também. Calma. Eu também... Eu também não sei. Calma. Vamos fechar assim. É. A gente fecha aqui. Deixa eu... Eu vou... Vai fazendo isso enquanto eu fecho as bordinhas aqui, tá? Beleza. Eu sempre mudo de papel. Tô lá fazendo uma coisa, eu vou pra outra, aí eu vou pra outra, pra outra, pra outra, pra outra, pra outra, pra outra. Aí eu me perco. Aí eu já não sei mais o que eu tô fazendo. É a comandante, é a comandante. É, então. Tá, vai. Faz a cultura aí do estádio e estamos acabando. Estamos acabando. Falta pouquinho, falta pouquinho agora. É, vamos fazer... Deixa essa entrada mesmo, que já tá legal o nosso estádio. Vai ser mais um negócio... Tipo um... Qual é que eu posso chamar? Tipo uma maquete, uma escultura do nosso estádio, tá bom? Ah, legal. Ele tá legal. Ele tá legal. Ah, mas se você quiser fazer também, mãe, dá pra fazer, tipo, no meio de uma arquibancada. Tipo um buraco, sabe? Uma... Tipo um túnelzinho. Pode ser, pode ser. Dá pra fazer também, se você quiser. É, não, é essa aí. Essa é a entrada do túnelzinho. Só que o problema é que aqui dentro tá meio difícil, né? Ah, é. Então, por isso que eu acho melhor a gente deixar assim mesmo, que essa tá bonita. Tá bonito. A gente entra voando no nosso estádio. É um estádio pra ver o criativo. E como eu vou deixar o mapa pra download, o pessoal pode fazer isso também, né? Verdade. Quem mudar alguma coisa no mapa pode mandar pra você também lá no Twitter, né? É, verdade. É verdade, exatamente. Anda lá no Twitter, agora eu vou deixar pra download, porque eu tenho certeza que eles vão bater 5 mil likes nesse vídeo, hein? Vai bater muito mais que 5 mil likes. Eu aposto, eu confio na galera. Então, beleza. Vamos lá. Aqui. Olha só. Vamos lá. Beleza. Agora aqui. Pronto. Tô. Falta só fechar um lado da arquivancada. Nossa, tá bonito, hein? Esse estádio tá colorido demais. Olha só, eu gostei, galera. Parece até um arco-íris, olha. Ô, galera, eu tenho um desafio pra vocês. Eu quero ver quem constrói também um estádio de futebol pra gente ver, né? Aí eles podem mandar pra gente ir no Twitter, Razor. É, é uma boa ideia. É, o meu Twitter tá aí na descrição. Aí se vocês construírem um estádio legal, vocês podem mandar pra eu ver lá no Twitter. Beleza, galera? Eu tô realmente curioso. Porque eu sei que tem muita gente que gosta, né, de construir no Minecraft. Eu gosto bastante. Então, se você quiser construir alguma coisa, tá sem ideia, constrói o estádio de futebol. Já que estamos em clima de Copa do Mundo, né? Mesmo, Razor? Sim. E aí vocês mandem lá no Twitter pra gente. Tá. Então tá acabando. Só falta fechar o teto aí. Prontinho. Acho que já foi aqui as bordinhas. Agora acho melhor a gente fazer no Wordedit, né? Senão, calma. Sim. Pronto. Fez as bordinhas aí, né? Uhum. Isso. O que que você tá fazendo? É pra... É, isso, isso. Vai. Agora bota um. É, um não. É 906, um. Isso. Isso. Olha aí, ó. Beleza. Volta um pouquinho, então. Isso, é a última parte. A gente faz aqui. Eu vou fazer a marcação, aí tu só puxa a cor de edit, então. Beleza. Assim. Olha só. Marquei. Olha que bonito. Nossa, nossa, estádio. Caramba. Eu gostei, hein? Eu gostei. Ó, vou marcar aqui também. Marca as duas pontas. E aquela ponta ali não precisa marcar também, hein? Nossa, tá muito bonitado, né? Olha só, meu. Ficou com a corrida. Deu os patrocinadores, deu tudo certo no nosso estádio. Pronto. Deu um trabalhinho pra construir, mas ficou legal. Mas ficou bonitão, ó. Valeu a pena, valeu a pena. Agora eu acho que a gente fecha aqui e faz mais pra frente, entendeu? Ó, assim. Uhum. Dois, dois, dois. Isso. Eu vou pegar aqui o Wordedit pra fazer isso. Hum, deixa eu ir ali na ponta. Ahn, aqui, aqui, assim. Sete, novecentos e seis. Um. Ó. Eita! Ah, sim, vamos fazer de três, acho. De quatro, acho que até fica melhor. Pronto. Aí vai ser um pouquinho da nossa cobertura e acabou. A última parte. Não, então. Só se a gente terminar essa parte, a gente acabou. Aí, quatro. Aí, agora aqui. Marquei ali. Vou marcar aqui também. Calma. Não, assim, assim. Fiz. Olha! Ficou legal, hein, Azul? Achei que ficou bonito. Tá bonito. Eu achei que você é maior ainda, né? São de três fileirinhas que você puxou? Eu puxei quatro, mas eu vou puxar mais. Eu vou puxar seis, sete. Sete fileirinhas, acho que fica melhor. Calma, deixa eu botar aqui. Acho que vai ficar melhor. Sete. Aí, aqui. Um, dois, três. É, de sete fica melhor. Porque ele cobre bastante o estádio. Então, normalmente, os estádios, eles são mais ou menos assim. Olha só. Beleza. Agora aqui a gente marca também. Hum... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui. Beleza. Foi. Fechou. Fechou. Eita. Terminamos, Azul. Olha só. É o melhor estádio de futebol. Olha só. Gostei desse estádio, hein. Se eu salvar, que tá quadradão aqui. Calma. Assim. Assim. Melhorou. Melhorzinho, né? Ficou melhor, ficou melhor. Ficou melhorzinho. Porque se tava muito quadradão. E... Isso aí. Beleza. Agora eu vou do outro lado. E acabamos finalmente, Azul. Depois de 10 milhões de anos, quase uma hora de vídeo. Estamos aqui no nosso super estádio da Copa do Mundo. Não é mesmo, Azul. Olha só. Só faltava a gente jogar a bola aqui. Apenas, amigos. Para o toque de 5 segundos. O jogo vai começar. Vai começar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu bastante trabalho pra fazer esse estádio. Mas eu gostei bastante do resultado. Comentem aí o que vocês acharam, tá bom? Não é isso, Azul? Deixa o like. No canal do Razor, que tá aí na descrição. E é isso. Valeu. Falou. E dá tchau aí, Razor. Tchau, tchau. Valeu. Falou. E tchau. E tchau.